O estado do carro revela a gravidade do acidente O veículo ficou totalmente destruído O motor foi parar no mato O motorista, identificado como Romildo Peixoto Paulo, de 52 anos Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Ficou preso às ferragens e morreu no local Segundo o corpo de bombeiros, cinco pessoas que estavam no coletivo Ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro O acidente aconteceu aqui na RJ 106, na altura do distrito de Mar do Norte, em Rio das Ostras Segundo testemunhas, o motorista do carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus Os passageiros relataram que a motorista do coletivo tentou desviar para o acostamento Mas não conseguiu evitar a colisão O ônibus havia saído do município de Cabo Frio, com destino a Macaé Durante a manhã, amigos de trabalho de Romildo foram ao local Apesar de tudo, graças a Deus que estava só ele Porque ele tem os filhos dele, tem a esposa Poderia ser muito pior A dor hoje poderia ser quadriplicada ou triplicada Porque poderia ter a família dele junto Mas graças a Deus aconteceu, certo? Acabou o Romildo, foi embora Era amigo de trabalho, era supervisor de uma empresa Que dava o sangue pela empresa, mas é isso aí que acontece Esse é o final de cada um, infelizmente Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio Apontam que em Rio das Ostras, de janeiro a março de 2024 Foram registradas quatro mortes no trânsito Já o número de pessoas feridas chegou a 107 Um aumento de quase 41% no comparativo com o mesmo período do ano passado A placa, alerta, é alto o índice de acidentes As colisões frontais são constantes É a segunda vez em abril que um ônibus é atingido por outro veículo Nesse trecho de nove quilômetros da rodovia Amaral Peixoto Entre Rio das Ostras e Macaé No início do mês, outro grave acidente foi registrado perto dali Ao tentar desviar de um carro de passeio Que fazia uma manobra no acostamento Uma carreta atingiu toda a lateral esquerda do ônibus Três pessoas ficaram feridas A RJ 106 é uma importante rodovia estadual A estrada liga a região metropolitana do Rio ao norte fluminense O trecho entre os dois municípios passa por duplicação Mas a obra não contempla todo o percurso E os motoristas afirmam que é perigoso Perigoso, porque o trânsito é aumentado E o pessoal anda voado no 600 Parece que o mundo vai se acabar se não chegar Então os caras correm demais É muito risco As motos Os caras de moto andam na contramão Andam no corredor que parece até que é uma vice-pressa para eles Aí põe eles em risco e a gente está trabalhando É um transtorno muito grande Para os moradores daqui que tem que fazer É certas coisas no trânsito Que não é permitido você às vezes na necessidade Chegar logo no trabalho Fazer alguma coisa chegar em Macaé rápido Acaba indo pela contramão Fazendo ultrapassagem perigosa Pegando acostamento por causa disso aqui Uma vergonha Uma porcaria de uma rodovia dessa Uma rodovia que só corre o município todo Rio das Ostra, Macaé, Carapé, Busca e Samã E está em uma vergonha dessa Tem que melhorar a sinalização Tem que melhorar a iluminação também Quando a gente volta à noite Fica muito perigoso